O nosso corpo é todo interligado, né? A gente, no fundo do olho, tem paciente minha aqui que me chama de mãe de Ná, ontem mesmo aconteceu isso de novo, porque ela tinha visto um vídeo meu. Por quê? Porque a gente consegue ver através do fundo do olho, a pessoa que tem tendência a ser hipertensa. Ontem, um paciente não tinha hipertensão, a pressão dele estava 17 por 10. A gente consegue ver diabetes, colesterol alto olhando o olho. Então, assim, tem várias doenças e inúmeras outras que a gente consegue ver, até HIV, pelo fundo do olho. E o câncer de pele, um dos mais comuns, é o melanoma. Eu, infelizmente, já atendi dois pacientes aqui, graças a Deus não é o comum, mas com melanoma no fundo do olho. O melanoma é uma doença grave que tem que ser tratada. Então, hoje, o dia da conscientização do câncer de pele, vale a pena lembrar. Se você tem um histórico de câncer de pele, principalmente melanoma, vai ao seu oftalmologista, faz o controle. Porque o mais importante, gente, é o diagnóstico. É você descobrir que já está com a doença. Se você estiver com a doença, já trata de uma vez, entendeu? Tem gente que não quer descobrir, mas o importante é descobrir, porque a gente tem que tratar, tá bom? Fica aqui a nossa dica.